Música 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 A Robby agora abriu lançou Alto, vou e-po, esticado, repicado Fundo em lá Fundo em lá Fundo em lá Vou, vir naice Fundo em lá Abriou Maja a fronteira Olha meu companheiro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Música O que é isso? Entrou, entrou, é pra parar! Abriu a porta, é ainda sensacional! Ação na linha de dois, abriu a porta, é pra cano, é pra cano, é pra cano, é pra cano! Que bom! Quando vai embora, Pablo, é o mexicano na tua mão, Pablo! Nossa Senhora, menina, que abre a sombra da ... E aí, gente, abriu o extremo do Juvenal Petromoleez, no alto extremo, no alto extremo! Volta lá, na contramão Aê! Vem que nos vendo neste momento A proposta lançou É o Briga de Galo, é o Carrevinha É o Briga de Galo, é o Carrevinha É o Briga de Galo